Hoje é 13 de novembro de 2008 e eu me encontro na residência do senhor Luiz José Navarro da Cruz. Ele é comerciante, advogado, formado pela Universidade de São José dos Campos em 1968 e é uma pessoa, é um cidadão jacariense que sempre cultivou e proporcionou a criação de um arquivo fotográfico muito estimado por ele e muito precioso, valioso para a cidade. E hoje eu vim conversar com o senhor Luiz José a respeito da história cultural de Jacareí e todos os aspectos ligados à historiografia jacariense. Atendendo ao convite da estudante Censizira para falar sobre a história cultural de Jacareí, eu então estou aqui com um grande prazer procuro, procurando atender aquilo que será perguntado aos objetivos dessa entrevista e esperamos que corra tudo bem. Começando então, eu diria, eu me apresentando primeiro, né? Então eu nasci em Jacareí, nascido aqui, meus pais também nasceram aqui, e as minhas avós materna e paterna também nasceram aqui, já eram filhas de família de jacareí, de jacariense. Então, a minha família está aqui sediada desde o século XIX. Então, isso é uma coisa, logicamente, que não é muito comum. Aqui numa cidade que se desenvolveu tanto, cresceu tanto, dentro do contexto vale-pareibano, Jacareí teve, assim, uma explosão demográfica muito grande, o que até representou um inconveniente para nós aqui de Jacareí. Eu acho que cidades, dentro desse aspecto de macroeixo, São Paulo-Rio, São José foi a, digamos assim, a cidade que mais se desenvolveu, em função de uma série de fatores, né? Mas a topografia, São José dos Campos, plana, mais alta aqui, é um lugar mais baixo, muita região, uma região grande, que é charco. Então, São José dos Campos tinha melhores condições. E outras coisas, né? São José dos Campos também teve, na verdade, São José é um desmembramento de Jacareí, que foi, se efetivou no século XIX, mas era um pequeno vilarejo e que foi ganhando grande importância a partir do século XX. Eu tenho, assim, coisas, por exemplo, que eu sei de São José dos Campos, por exemplo, na década de 30, finalzinho da década de 20, São José dos Campos já tinha uma escola que formava professores primárias. E Jacareí não tinha nada, nem ginásio, Jacareí não tinha, foi criado em 1936, quando meu pai foi prefeito aqui. Em 1936, no ginásio municipal, que mais tarde, um pouco, foi estadualizado. Quer dizer, o governador do estado, que era Armando Salles de Oliveira, ele depois passou o ginásio municipal para estadual e foi justamente esse o esquema que ele propôs ao meu pai. Meu pai é prefeito, ele é governador do estado, e ele disse, Hélio, Hélio Navarro da Cruz era meu pai, Hélio, você cria o ginásio como municipal, assim que for possível, nós passamos ele para a administração do estado, do governo do estado de São Paulo. Então, São José dos Campos já tinha escola normal nessa época, Jacareí nem ginásio tinha. Então, já desde o começo do século XX, assim nós podemos dizer, São José dos Campos vem vindo na frente de Jacareí. Em 1958, foi fundada a faculdade, onde eu, dez anos depois, me formei, em 1968, com bacharel em ciências jurídicas e sociais. E, em 1958, o Jacareí não tinha nem sequer o curso colegial, que era antigamente, o colegial era dividido em científico e clássico, só em 1960 foi criado aqui no Jacareí. E eu próprio fui a São José, para iniciar o colegial, depois, quando fui criado aqui, me transferi para o Jacareí. Mas eu quero dizer isso, São José sempre estava na frente. Depois, devido à situação topográfica, como já falei de São José dos Campos, em 1950, São José recebeu a COCTA, que era um órgão do Ministério da Aeronáutica, e que representou uma coisa extraordinária em termos de progresso para São José dos Campos. Porque essa COCTA virou CTA, que depois incorporou o ITA, que era uma escola de engenharia aeronáutica, que acabou trazendo a Embraer, a Vibras, e toda essa estrutura de indústria aeronáutica que São José tem, com grande orgulho, que trouxe um desenvolvimento muito grande para São José. Ao lado de outras indústrias, como a GM, que em 1958 também veio para São José dos Campos, etc, etc, etc. E eu, como jacareense, só sinto uma coisa, nós estamos por demais próximos de São José dos Campos, 19 quilômetros. Então, Jacareí fica, digamos assim, barrado, a cidade fica barrada em muitas coisas, pela força de uma cidade de nível metropolitano, como é São José dos Campos. Talbaté, que mais antigamente, ainda dentro do século XX, mas, digamos, na primeira metade do século XX, Talbaté era a capital da região, ali era a sede da Secretaria de Educação, da Delegacia Regional de Polícia, sede do Bispado, tudo era Talbaté. Aí, Talbaté foi perdendo a vez para São José. Mas isso cria uma situação um pouco diferente de Jacareí em relação a São José dos Campos e de Talbaté em relação a São José dos Campos. É o seguinte, primeiro, nós temos 19 quilômetros de distância. Primeiro, uma questão física. Nós temos 19 quilômetros de distância de São José. Talbaté tem 40, então tem o dobro. Segunda coisa é o seguinte, o jacariense, normalmente, assumiu a posição de suburbano, quer dizer, Jacareí é subúrbio de São José dos Campos. Então, tudo em São José é melhor, tudo que se pode e se faz em São José dos Campos. Ao passo que Talbaté, em face dessa questão de Talbaté ter perdido a posição de capital da região para São José dos Campos, a população tem uma certa reserva com São José dos Campos. O Talbaté, em geral, não gosta nem de fazer compras em São José, coisas desse tipo. Então, Talbaté é uma cidade que também não perdeu a sua importância. Tem uma faculdade de medicina que é de grande fama e de ótimo nível. Já na década de 60, já tinha a faculdade de engenharia. Tinha engenharia civil e mais duas ou três setores de engenharia que eu não sei. Engenharia civil tenho certeza que já tinha, desde 1965, 1966. Já tinha uma faculdade na década de 60 também de filosofia, ciências e letras. Então, Talbaté também é uma cidade muito importante e, sem dúvida, a segunda cidade em importância dentro do contexto regional do Vale do Paraíba. Agora, Jacarei ficou, então, nessa posição. Agora, é uma cidade que cresceu demais. É uma população de nível social inferior à de São José dos Campos, em grande parte. E também ficou, assim, digamos, inferiorizada em termos comerciais, culturais, em relação a São José dos Campos. Então, voltando ao que eu estava falando inicialmente, eu tenho uma grande estima por Jacarei, pela história de Jacarei, em face de ser cidadão aqui nascido e de pertencer à família que é muito antiga, raízes profundas dentro da história de Jacarei. Minhas avós maternas, como já falei, eram pessoas já nascidas aqui, filhas de família já também aqui de Jacarei. Agora, só para citar um exemplo prático dentro disso daí, aqui, Jacarei, por exemplo, tem um fato histórico que é muito comentado e até alguém, algumas pessoas pensam que é lenda, mas não se trata de lenda, é um fato real. Houve uma mudança, em meados do século XIX, por volta de 1850 e 1855, houve uma mudança do curso do Rio Paraíba, na região que passa aqui, perto da... mais próxima de cidade, perto da igreja da Matriz, a igreja Matriz de Jacarei. Então, essa mudança do Rio foi feita, promovida por alguns escravagistas, que tinham um grande número de escravos e muita mão de obra. Então, foi feito um trabalho braçal em que se jogou o Rio cerca de 150 metros ou 200 metros mais para frente, porque aqueles senhores que resolveram fazer essa obra achavam que o Rio estava por demais perto das suas residências. Então, em vez de mudar a residência de onde estavam, resolveram mudar o curso do Rio. Parece uma piada, mas é verdade. E esse fato, que é comprovado através de atas da Câmara Municipal da época, que falam sobre a questão e sobre também as atas da Santa Casa, que é a Santa Casa de Misericórdia de Jacarei, que foi fundada em 1850. E o Rio passava no terreno, no quintal, vamos assim dizer, no terreno que pertencia à Santa Casa. Então, a Santa Casa esteve envolvida no problema e, então, constam fatos sobre essa questão da mudança do Rio nas atas da Santa Casa, que compõem também a história da Santa Casa de Jacarei. As atas de reuniões da mesa diretora que administrava a Santa Casa. Então, o fato é fato real. Agora, eu sabia disso desde criança, digamos assim, por uma tradição oral. Ou seja, a minha bisavó, avó do meu pai, que chamava-se Gertrudes de Moraes, que é pedido de Tudinha, eu não conheci, mas me contava o meu pai, as minhas tias me contavam. Então, a dona Tudinha, ela nasceu por volta de 1845, nas imediações da praça, onde tem a Igreja Matriz de Jacarei. E ela viu, com seus próprios olhos, esse trabalho da mudança do Rio, quando era menina. Então, ela contava ao meu pai, que contou para mim. Aliás, ela contava para a minha avó, que contava ao meu pai, que contou para mim. Então, por tradição oral, eu sabia dessa história da mudança do Rio desde criança. Depois, o assunto que o ex-prefeito Benedito Sérgio Mencione, pesquisou, colocou em publicações que ele editou, em revistas, livros que ele fez, e esse assunto foi muito comentado sobre a mudança do Rio. E eu próprio, quando escrevia para o Jornal Semanário, aproveitando uma foto aérea de Jacarei, onde é mostrada essa região, onde passa o Rio Paraíba, as regiões ribeirinhas, eu, então, montei um esquema, usando essa foto aérea, mostrando onde o Rio passava originalmente, e para onde ele foi jogado depois. E isso aí até foi assunto muito tempo de atas da Câmara, e assunto que teve em debate entre os vereadores daquela ocasião, porque o Rio, quando as chuvas eram mais fortes, nos períodos de chuva mais intensa, período de primavera, verão, o Rio transbordava, e ele buscava o leito antigo. Então, a região que ficou entre o leito antigo e o leito novo, era um charco total. Depois, não sei desde quando, mas desde, talvez, no final do século XIX, coisa assim, ali foi a apelida de esmaga-sapo. Então, esmaga-sapo, toda pessoa que tem uma ligação mais íntima com o Jacareí, sabe que aqui tinha um lugar chamado esmaga-sapo, porque era um brejo, onde tinha muito sapo. Então, esse esmaga-sapo, hoje, depois de aterrado, na década de 50, foi aterrado pelo prefeito Tito Máximo, Tito Máximo foi o prefeito que promoveu o aterro em 1953, 54. Aterrou essa parte da cidade, porque também ali, sendo um charco, era foco de pernilongo, enfim, totalmente inconveniente aqui para a cidade. Então, foi aterrado. E, na década de 60, iniciou-se, em 1962, mais precisamente, iniciou-se a construção do fórum, novo fórum de Jacareí, mais tarde foi feita a prefeitura e, por último, a Câmara Municipal. Então, tornou-se Praça dos Três Poderes. Hoje, uma configuração totalmente diferente daquela original, que era o antigo esmagaçapo, um charco ali, que estava até, inconvenientemente, colocado numa região muito próxima a regiões povoadas, residenciais, aqui do Jacareí. Sobre o Coronel João da Costa Gomes Leitão? Então, o Coronel João da Costa Gomes Leitão foi um dos... A vó Tudinha lembrava de onde ele? Sim, sem dúvida. A minha vó Tudinha, ele foi um dos que promoveu a mudança do Rio, né? Ele, na verdade, era um português, veio para cá, era analfabeto, dito isso para mim por pessoas que eram parentes dele. Aqui, convivi muito com uma senhora que era conhecida como Dona Santinha Salles. E o pai dela foi pessoa muito importante dar nome hoje à avenida onde está o Banco do Brasil, Joaquim Miguel de Siqueira Martins, eu acho que é isso. Ele era pai, na verdade, pai adotivo da Dona Santinha Salles. E ela, ela, na verdade, pelo sobrenome Salles, ela era parente do governador Armando Salles, cuja família também foi, era oriunda aqui do Jacareí, tinha uma propriedade que hoje chama-se Sítio Três Moleques. É uma propriedade rural que fica no bairro do Bom Jesus, aqui em Jacareí. E, então, a Dona Santinha era parente, agora também não sei dizer exatamente, mas era parente de sangue do João da Costa Gomes Leitão. E ela me contava muita coisa sobre ele. E, coisas importantes. Então, no caso, por exemplo, que ele era iletrado, era analfabeto, mas era um homem muito inteligente, muito sagaz e tornou-se o maior fazendeiro da região, o maior escravagista aqui da região e o homem mais rico da região. Tanto é que a Estrada de Ferro, que depois chamou-se Central do Brasil, ela, a história, vou contar rapidamente a história da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, ela, começou a ser feita, essa Estrada de Ferro, que depois chamou-se Central do Brasil, ela começou a ser feita em 1869 e foi realmente inaugurada em 1869, foi inaugurada em 1876. Uma Estrada de Ferro de Bitola estreita e assim foi a coisa. O senhor João da Costa Gomes Leitão se juntou com o outro grande fazendeiro de Lorena, de Pindamonhangaba e mais alguns outros capitalistas da região e que eram também cafeicultores e fizeram uma Estrada de Ferro de São Paulo até Cachoeira Paulista. Chamou-se Estrada de Ferro do Norte. Por isso que a estação hoje, ainda hoje, localizada na Praça Roosevelt, no bairro do Brás, na capital paulista, tem o nome de Estrada de Ferro do Norte, porque essa rodovia chamava-se Ferrovia do Norte, porque aqui, nessa região, é o norte do Estado de São Paulo. Mais ou menos na mesma época, o governo do Segundo Império, D. Pedro II, fez uma ferrovia que saía do Rio de Janeiro, subiu a Serra das Araras e aos poucos foi sendo prolongada e prolongada até atingir também as margens do Rio Paraíba, como eu disse, ali na região de Queluz, próximo em Cachoeira Paulista. Após a proclamação da República, em 1889, essas duas estradas, a estrada estatal, que era construída pelo governo do Império, que vinha do Rio de Janeiro até as margens do Rio Paraíba, e mais a particular, que era Estrada de Ferro do Norte, as duas foram ligadas por uma ponte após a proclamação da República. E como em política assim são as coisas, sempre se quer eliminar todo e qualquer mérito que os governadores anteriores, os inimigos, os políticos poderiam ter, qualquer mérito que poderiam ter. Então, o governo da República tratou logo de tirar o nome de Estrada de Estrada de Pedro II, que era o nome que era dada à ferrovia que vinha do Rio de Janeiro até aqui, Cachoeira Paulista. E, aproveitando a junção das duas estradas, também tirou o nome daqui de Estrada de Ferro do Norte e passou a se chamar então Estrada de Ferro Central do Brasil, que veio até há pouco tempo, quando nós sabemos, ela foi privatizada e foi vendida a uma firma chamada MRS Logística, que hoje opera a antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. E a região aqui, urbana, é a única cidade do Vale do Paraíba onde a Estrada de Ferro passava dentro do centro da cidade. Em Lorena, em outros lugares, pode até passar próximo ao centro, mas não cortando o centro, o coração da cidade, como aconteceu e já criei. Então, a Estrada de Ferro já estava sem funcionamento aqui, já desde 1994, quando ainda passou o trem por um determinado período, havia caído uma ponte aqui no bairro do Campo Grande, uma ponte ferroviária, e a estrada estava interditada, eu acho que desde 1992. Aí em 1994 se recompuseram essa ponte e recomeçou o movimento ferroviário outra vez, passando aqui o trem por dentro da cidade, mas durou coisa de seis a oito meses só e parou, porque o trânsito já tinha de tal forma se avolumado dentro do contexto urbano de Jacareí, que era impraticável passar um trem como passava antigamente, eu ainda me lembro muito bem, trens de composições ferroviárias enormes, oitenta, cem vagões, duas locomotivas, puxando aquela carga enorme de vagões que levavam minério de ferro, gado, concreto, tem até uns vagões próprios que são, tem um formato próprio para levar concreto, enfim, vários tipos de carga e passavam aquelas composições ferroviárias enormes dentro das cidades. então isso foi desativado e a estrada de ferro ficou muito tempo com os trilhos aqui e agora eu diria que no primeiro governo do prefeito Marco Aurélio é que foram retirados os tormentos, os trilhos, os trilhos de madeira da antiga estrada de ferro central do Brasil e aonde depois então se fez uma pista para ser uma passagem, uma avenida ligando a praça Conde Fronten ao bairro do Jardim Liberdade e bairro do Cacumunga, coisa muito recente. Agora, quando eu falo Conde Fronten me lembra uma outra coisa muito importante, o Conde Fronten na verdade era o engenheiro Paulo Fronten ele era diretor da estrada de ferro central do Brasil e nos tempos da primeira guerra mundial era prefeito de Jacareí o doutor Pompili Mercadante a família Mercadante foi a primeira família italiana que veio para Jacareí na década de 1870 eles os mercadantes dois irmãos vieram para cá e aqui se sediaram porque outros podem até ter vindo antes mas não se fixaram eles foram os que vieram e se fixaram e aliás eu só não posso deixar de falar a mãe do meu cinegrafista aqui é Mercadante então a família Mercadante foi o núcleo da colônia italiana de Jacareí e então o prefeito Pompili Mercadante que era médico foi diretor clínico da Santa Casa de Jacareí por muito tempo e é um homem de grande importância no contexto de Jacareí também tanto é que tem uma rua com seu nome tem um grupo escolar com seu nome e ele é avô desse político atual Aluísio Mercadante então o prefeito Pompili Mercadante durante a Primeira Guerra Mundial 1914 1918 ele era o prefeito e a a malharia Nossa Senhora da Conceição que é uma também pioneira na fabricação de meias que é um outro assunto importante depois a gente pode falar sobre isso a indústria de meias Jacareí a malharia Nossa Senhora da Conceição da Conceição ela pertencia a alemães era uma firma de capital alemão e então eles pararam as atividades durante a Primeira Guerra Mundial e foram para a Alemanha e a fábrica dava emprego a um número significativo de pessoas sobretudo proporcional a Jacareí pequena Jacareí daquela época então o doutor Pompili Mercadante amigo por alguma razão que eu não sei mas tinha amizade pessoal com o engenheiro Paulo Fonten conseguiu com ele que era diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil o que se chama um lastro ferroviário ou seja uma composição de carga que ia buscar a terra lá no bairro do São Silvestre de Bom Jesus aqui na zona rural do Jacareí e trazia para aterrar o antigo Largo do Bom Sucesso que era uma região também que tinha depressões e enfim toda irregular em termos de topografia e era encharcada devido a isso formava-se enfim pequenos charcos então o aterro foi essencial para a Antigo Largo do Bom Sucesso para onde passava a Estrada de Ferro e então foi ali feita uma urbanização aproveitando o pessoal que estava parado com seus empregos suspensos devido a paralisação temporária da Fábio de Meias Malharia na história da Conceição esse pessoal então trabalhou ali e numa homenagem muito justa o prefeito Prompírio Mercadante deu o nome de Praça Conde Fronten esse nome curiosamente durante o governo do Estado Novo do Getúlio Vargas foi mudado para Praça João Pessoa porque o governo federal naquela época que era um governo ditatorial impôs que todas as cidades teriam que ter nomes de heróis da revolução de 1930 que foi a revolução que colocou o Getúlio Vargas no poder que governou de 1930 a 1945 e a partir de 37 no chamado Estado Novo dado ao golpe de Estado que foi dado até meu pai era prefeito eleito em 1934 não cumpriu o mandato dele que iria até 38 caiu foi deposto todos os prefeitos que eram do partido contrário ou antigo PRP Partido Republicano paulista que dava sustentação política ao governo Getúlio Vargas todos esses prefeitos caíram meu pai caiu também e foi então colocado no lugar dele um prefeito nomeado então essa praça Cônia de Fonten entre 1937 e 1945 ela teve a dominação de Praça João Pessoa porque João Pessoa era herói da Revolução de 30 como tem a Avenida Esquerra Campos como São José também tem a Avenida Esquerra Campos e eram nomes que eram impostos da herói de 30 que era uma imposição do governo federal tinha que ter esse nome aí com a saída do Getúlio Vargas a queda do governo Getúlio Vargas e a redemocratização do país após a Segunda Guerra Mundial que foi uma coisa praticamente compulsória em face de que o Brasil tinha lutado contra os governos ditatoriais do famoso eixo que era Alemanha Itália e Japão e não podíamos ter aqui um governo do tipo fascista como era o governo Getúlio Vargas ele era totalmente inspirado na doutrina fascista então o que aconteceu caiu o governo Getúlio Vargas a praça imediatamente voltou a chamar Conte Fonten novamente contribuiu pra esse fato um prefeito o prefeito Carvalho Rosa Antônio agora não me lembro o nome inteiro tem até o nome dele aqui Antônio Carvalho Rosa acho que é isso o professor Carvalho Rosa que não era de Jacareí era um professor que foi veio pra cá lecionar e tinha alguns parentes aqui em Jacareí também que não eram pessoas daqui mas ele foi um prefeito muito bom um homem culto que é o que me contava eu era muito novo pra tê-lo conhecido uma avaliação que eu tenho pelo que me contaram era um homem culto um homem muito preparado e ele fez a voltar a denominação antiga de praça Conte Fonten e fez uma uma reforma aonde ele plantou um pé de carvalho e muitos pés de rosa que eu ainda me lembro desse jardim porque ele era carvalho rosas então por analogia com o seu próprio sobrenome ele fez essa reforma e fez esse esse plantio lá na praça e aliás liga-se passagem na metade de quem está na posição da igreja do bom sucesso na metade direita da praça ao lado direito da Estrada de Ferro do lado esquerdo meu pai quando prefeito em 1936 já tinha feito um jardim do lado do lado esquerdo e o professor Carvalho Rosa fez no lado direito com uma diferença mais ou menos de 10 anos uma parte da outra porque antes do professor Carvalho Rosa ter feito esse jardim ali era apenas um 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 aterrado que ainda vinha da tempo da primeira guerra mundial era um aterro tinha apenas um coretozinho que eu tenho fotos que mostram isso e tinha um ponto de táxi de carro de praça que se chamava na época e esse coretozinho tem uma curiosidade quando o atual prefeito Marco Aurélio fez uma reforma mais recente lá da praça que não tem esse coreto foi reeditado pegou-se a fotografia do coreto antigo que havia ali que depois foi demolido quando o professor Carvalho Rosa fez a reforma e colocou então aquilo jardins e canteiros e tudo mais o coreto foi demolido foi demolido aliás no lugar do coreto precisamente foi colocado em um monumento em homenagem ao corpo expedicionário jacariense porque jacariense foi uma das cidades do interior do estado de São Paulo que o maior número de expedicionários enviou à Europa aqui foram quase 150 expedicionários então o embaixador José Carlos Macedo Soares em 1946 final de 1946 dezenas de 1946 ofertou a jacariense esse monumento esculpido em bronze representando o soldado expedicionário de jacariense foi inaugurado eu tenho uma foto preciosíssima disso daí que eu arrumei há pouco tempo através de um médico local que muito gentilmente me cedeu a foto mostrando em dezembro de 1946 a inauguração do monumento do expedicionário com a presença da banda da então força pública do estado de São Paulo e autoridades locais estaduais e então foi colocado ali o monumento do expedicionário que hoje está em uma posição um pouco diferente dentro desse contexto novo que o prefeito Marco Aurélio imprimiu a praça e o a estátua de bronze foi quase que foi roubada para ser vendida para aquilo e ela foi derrubada do seu pedestal que era muito baixo e depois então quando foi novamente recolocada no pedestal esse pedestal foi feito muito mais alto que é para impedir tipo de qualquer vandalismo qualquer tentativa de roubar a estátua de bronze que é a mesma original que foi até refeita por um rapaz Valdemir Cambuzano muito conhecido como Valdemir Cambuzano e o fez a média os dois tem uma certa tendência para a escultura e junto até com o serralheiro aí conseguiram refazer totalmente a estátua de bronze que está recolocada hoje lá na Praça de Conde de Fontaine uma coisa muito importante e também como curiosidade esse coreto antigo então que foi feito que era do lado direito da Praça do lado direito da Estrada de Ferro foi colocada do lado esquerdo hoje ele está lá igualzinho como era o anterior só que construído do lado esquerdo e aonde era a linha do trem hoje passa uma avenida você começou a falar sobre a Estrada de Ferro porque eu te perguntei do coronel João da Costa Gomes Leitão existe alguma outra observação sua sobre a atuação dele? não bom eu ia dizer a questão de ser muito inteligente quando ele chegou aí em Jacareí você sabe? quando ele chegou? na primeira metade do século XIX ele tornou-se aqui o maior cafeicultor ele tinha o maior número detentor do maior número de braços escravos e ele começou a sua vida aqui na região como transportador ou seja com carroças e burros naquela época era o transporte na atração animal e ele era isso dito também pela dona Santinha Salles que era sobrinha neta dele então ele tinha um grande número de animais que faziam transporte depois ele ele transportava o seu próprio café porque ele tinha plantio cada vez maior ele tinha uma fazenda muito grande aqui na região que hoje também inclui a cidade de Garatá a fazenda dele adentrava o município de Garatá ela hoje está toda dividida foi retalhada a fazenda em propriedades muito menores mas ele ele transportava o próprio café que ele produzia para o porto de São Sebastião depois o objetivo de se fazer estrada de ferro dele e outros um que é grande também que era de Pindamonhangaba como já citei até tenho um pouco de dúvida se era Pindamonhangaba ou Lorena mas não importa era da região Lorena e outros capitalistas que fizeram eram todos cafeicultores era para transporte do seu próprio produto o café agora ele chegou a tal ponto ele foi banqueiro e digamos assim na década de 1880 ele teve um estabelecimento bancário na sua casa que hoje é o Museu de Antropologia do Vale Paraíba antigamente o grupo Coronel Carlos Porto que funcionava ali é uma construção também de 1850 que foi ele que fez era tal que era próximo ao Rio e ele com o Mendonça uma outra família antiga de Jacareí e talvez mais alguns é que juntaram mão de obra escrava e fizeram essa mudança do curso do Rio para distanciar o Rio das suas próprias residências agora a residência do do João da Costa Gomes Leitão era uma residência para a época finíssima por aqui passou um viajante pessoa pai daquela escritora Raquel de Queiroz cujo nome agora também eu de cabeça não sei dizer repetir mas ele escreveu um livro que consta do acervo da biblioteca municipal da cidade de São Paulo um livro chamado Um Fazendeiro Paulista em Viagem para o Rio uma coisa assim o livro é uma descritiva uma descrição de uma viagem que ele fez no século 19 de São Paulo até o Rio de Janeiro e ele vai citando detalhes nesse livro de todas as cidades pelas quais ele passou porque são as cidades aqui do Vale do Paraíba e ele fala sobre cada cidade coisas que ele julgou que mais chamaram a atenção que mais para ele tinha importância e uma das coisas que ele cita aqui de Jacareí é a residência do Antônio Gomes da Costa Leitão que ele a classifica como uma das mais finas residências que ele conheceu comparáveis às mais finas da capital do Império que era o Rio de Janeiro e então nesta residência ele teve uma casa bancária o Gomes Leitão e ali chamava-se naquela época a Rua da Ponte porque era a rua que vinha da ponte do que cruza o Rio Paraíba e então ele ele tinha ali depois da proclamação da república passou a se chamar a Rua 15 de Novembro que era o homem atual e chamava-se Rua da Ponte então na Rua da Ponte o seu o Alferes né esse título era dado pelos que compunham a famosa Guarda Nacional né uma honraria né Alferes como eram os coronéis os barões etc da época né todos eram títulos dados pertenciam a Guarda Nacional então coisa do tempo do Império né então ele era Alferes João da Costa Gomes Leitão e ele tinha tamanha fortuna tão grande capital que teve essa casa bancária ele era emprestador emprestava dinheiro ao governo da província do estado de São Paulo da província de São Paulo porque o governo da província na ocasião tomava dinheiro emprestado com ele isso é fato também que eu ouvi do meu pai e que conhecia coisas particularidades ouvi da dona Santinha Salles ele chegou então a um homem tão rico de capital tão grande que chegava a emprestar dinheiro ao governo da província de São Paulo e então o que eu posso falar dele é isso aí era de fato um homem muito inteligente é, eu digo inteligente porque sendo uma pessoa iletrada que não teve oportunidade de estudo nenhum veio de Portugal pra cá com os pais ou sozinho? não sei dizer não sei dizer eu acredito que sozinho deve ter vindo já moço pra cá como aventureiro muitos vinham pra cá assim, pra fazer América que é a expressão que até hoje talvez ainda se use quem vem da Europa pra cá vem aqui pra fazer América pra melhorar de vida ficar rico ele conseguiu fazer América ele realmente ficou muito rico mas eu acho que ele era um homem de uma sagacidade muito grande era daqueles como se diz hoje que corria atrás pra ter se tornado um homem tão rico ele teve um filho que ainda deu continuidade às culturas de café que ele tinha e esse filho tinha uma propriedade ao contrário da antiga propriedade do João da Costa como leitão que era nesta margem de cá do rio o filho tinha uma propriedade que era do lado de lá e essa propriedade hoje pertence a um ex-magistrado pessoa também muito conhecida aqui doutor Gentil é Alberto Alberto tem um nome cumprido Alberto Gentil de Almeida Pedroso Alberto Gentil de Almeida Pedroso acho que é isso então foi meu professor na faculdade de direito e hoje onde está a propriedade que pertence ao doutor Alberto Gentil foi a antiga propriedade do filho do leitão que depois dado porque houve o seguinte com a cafeicultura aqui o café foi introduzido aqui na região na primeira metade do primeiro quartel do século XIX digamos assim antes de 1825 mas ele atingiu o apogeu mais ou menos digamos entre 1850 até 1880 foi a época do apogeu da cultura de café na região como o café é um tipo de cultura que provoca uma exaure provoca uma exaustão da fertilidade da terra e na época não havia hoje essas modernas técnicas de agronomia que podem recompor o potencial da terra o que aconteceu foi o seguinte o café migrou daqui para a região do oeste do estado de São Paulo foi lá para Ribeirão Preto Cladinho para aquela região lá até teve gente aqui do Jacarei que também mudou para lá foi junto o café foi para lá inclusive o filho do leitão foi para lá e então esse filho do coronel João da Costa do Alférez João da Costa Gomes Leitão ele construiu uma residência aqui onde aqui Jacarei tem uns locais assim de nome popular que significam coisas importantes para a história local como citei o antigo esmaga-sapo que hoje é a Praça dos Três Poderes nós tínhamos também uma localidade que chamava-se Quatro Cantos toda pessoa que é ligada da minha irmã Jacarei sabe que aqui tem um local chamado Quatro Cantos que é a confluência da rua António Afonso da rua 15 de novembro e do início da rua Alfredo Schuriger é aqui perto aqui de onde nós estamos falando e nesse Nesse Quatro Cantos ali tinha uma construção hoje ela está parcialmente em pé essa ali foi construída pelo filho do leitão uma casa que depois pertenceu ao Dr. Pompírio Mercadante que eu já citei aqui e depois pertenceu ao Sr. Pedro Gueri que era um homem muito rico tem nome de uma rua aqui esse cidadão doou essa propriedade ao governo do estado e aonde durante muito tempo funcionou ali o posto de saúde de Jacarei agora ali tem uma questão interessante como a família leitão tinha grande influência e poderia local o filho dando continuidade ao que o pai era eles construíram uma casa ali que ela formava era totalmente regular em termos geométricos ela formava um bico e o famoso local conhecido como Quatro Cantos tinha uma passagem muito estreita e só na década de 70 o que era prefeito no caso Antônio Nunes Moura Júnior é que desapropriou demoliu ele desapropriou não porque já era prédio público ele demoliu num acordo com o governo do estado que naquela época era quem detinha a propriedade desse prédio hoje pertence à prefeitura o remanescente desse prédio hoje pertence à prefeitura lá funciona eu acho que é a biblioteca a biblioteca municipal então foi na década de 70 por volta de 1972 foi espera é foi por aí foi 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 demolido uma parte desse prédio para poder fazer um alargamento da rua em face do volume do aumento enorme que teve o volume de tráfego dentro do contexto urbano de Jacareí das ruas de Jacareí então ali teve que ser alargado eu tenho fotos inclusive que mostram o prédio inteirinho como ele era originalmente agora comenta-se que só foi possível foi feito em 1901 porque quem entrar no prédio que hoje é a biblioteca municipal ele tem um pequeno alpendre na entrada e embaixo de seu prédio tem a placa 1901 Bibiano Neves Bibiano Neves era o construtor foi quem construiu o prédio em 1901 foi a data da construção desse prédio em 1901 então mas dizem que em 1901 já foi uma coisa irregular não era para ter sido permitida a construção do prédio naqueles moldes de irregularidade geométrica como eu citei e só foi possível em face do poder que a família Leitão tinha junto às autoridades municipais não deu uma hora ainda pode falar como passou muito rápido e você deu um enfoque muito importante para a questão do programa João da Costa como ele Leitão eu queria só mais uma pergunta nesse sentido a nível das relações você conheceu a família e tudo mais a nível de relações sociais e relações familiares existem algumas lendas nas cidades de Jacareí sobre o comportamento deste do João da Costa Gomes Leitão o comportamento dele com os filhos com as filhas atos um pouco violentos você a dona Santinha ou a dona Tutinha chegou a comentar alguma coisa com você a respeito disso não a dona Santinha que justifique essa essa imagem que foi criada a respeito do coronel é não violento exatamente eu não da dona Santinha não soube não me lembro que ela tivesse comentado qualquer coisa que fosse de natureza digamos assim negativa mas é muito comentado esse aspecto ele era um homem digamos assim um homem digamos assim em termos de comportamento ele podia ter muito dinheiro mas tinha muito pouca educação em termos de comportamento então eu acredito que tudo isso que se fala tenha sido verdade ele tem parece que quatro filhas e teve um filho que é esse cujo nome me escapa no momento do filho mas é o que tinha propriedade lá onde a chácara do Dr. Gentil mas eu acredito que isso seja verdade ele realmente era um homem meio bruto o filho que morreu com 23 anos você tem alguma notícia? não só tem desse que foi lá pra foi secarificultor lá em Cravinho da filha morreu ele mesmo porque tinha se ligado a um homem comum pobre? também não sei nunca soube que ele teria matado a filha nunca soube só sei desse aspecto de que ele era um homem assim grosseiro das ligações dele com a igreja católica também olha o que eu sei dentre outras coisas é que ele tinha uma marricha muito grande com o barão de Jacareí digamos assim o barão de Jacareí também era era um homem que residia aqui na rua Antônio Afonso também e inclusive a casa que pertenceu ao barão de Jacareí não distanciaria mais do que 50 metros onde nós estamos falando hoje ali é a sede do INSS antigo INPS desde 1950 que o Instituto de Aposentadoria que naquele tempo era o IAPI que os institutos eram divididos IAPC IAPTEC IAPI era dos industriários então foi o IAPI que fez essa sede que até hoje já foi reformada mas está localizada no mesmo lugar em 1950 entre 1944 e 1950 ali ficou um terreno vago porque em 1944 a antiga residência do barão de Jacareí pegou fogo porque ali estava instalada uma indústria que fabricava meias e embalagens para meias também cartonagem então ali pegou fogo em 1944 o pedro foi destruído por um incêndio e ficou durante seis ou sete anos então ficou ali um terreno vago eu próprio cheguei a brincar ali quando era criança então esse prédio que vinha do oriundo do século XIX tinha sido originalmente a casa do barão do Jacareí depois que ele morreu a baronesa ainda viveu muito tempo lá e existe uma série de histórias algumas talvez lendas do tempo que a baronesa vivia sozinha nesse prédio depois o prédio passou a pertencer ao ginásio Nogueira da Gama também uma escola muito importante que Jacareí sediou entre final do século XIX e até determinado ponto do século XX tipo 1912 1914 daqui foi transfido para Guaratinguetá eu acho que até hoje ainda existe lá o colégio Nogueira da Gama então era um professor urino do estado do Rio chamado Lamartine de Lamare Nogueira da Gama hoje a rua onde era esse colégio chama-se Rua Lamartine de Lamare que é a continuação da minha rua aqui que é a rua voluntária Gabriel Soares foi um nome dado pelo meu pai que é herói da revolução de 32 esse voluntário Gabriel Soares a continuação dessa rua chama-se Rua Lamartine de Lamare que era o diretor do ginásio porque o ginásio ficava localizado nesta rua do lado direito de quem desce a rua e do lado esquerdo comprou essa propriedade do barão de Jacareí que foi aí usada como dormitório porque era um internato tinha alunos externos também mas era um internato tinha muitos alunos que vinham de São Paulo e estudaram aqui e que foram depois pessoas de destaque dentro do contexto do estado de São Paulo como o professor de direito Valdemar Ferreira foi professor da faculdade de São Francisco estudou aqui em Jacareí e o engenheiro Plínio de Queiroz que foi o engenheiro Plínio de Queiroz que foi muito amigo do meu pai e foi quem projetou o primeiro serviço de água esgoto aqui em Jacareí e também o Plínio de Queiroz também estudou no ginásio Nogueira da Gama aqui em Jacareí que era desse fluminense eu disse o nome dele Lamartine de Lamar e Nogueira da Gama então eu estava falando então a propriedade era do Barão do Jacareí originalmente então o Barão do Jacareí que era também grande que era feicultor ele tinha uma inimizade uma rixa muito grande com o Leitão e até dizem também que a mudança dessa mudança do curso do Rio que eu falei do curso do Rio Paraíba teve também como motivo coisas como se diz pisar no calo para afrontar o Barão do Jacareí quer dizer que o Leitão eram inimigos radicais e como a propriedade do Barão do Jacareí se estendia o quintal da casa se estendia até a beira do Rio e a do Leitão também então dizem que tendo mudado para mais distante tirou o Rio da propriedade do Barão do Jacareí e então o Barão do Jacareí promovia uma festa anual nos fundos da sua propriedade onde margeava onde o seu o seu quintal margeava as águas do Rio Paraíba e promovia uma festa anual então quando o Leitão ajudado por outros aí que eu falei o pessoal a família Mendonça e fizeram essa mudança do Rio inclusive ele tinha como objetivo digamos assim usando um termo de gíria dar uma paulada no Barão do Jacareí Luiz nós falamos sobre você falou sobre as pessoas sobre as pessoas que fizeram história em Jacareí e falou sobre parte de patrimônio histórico narrando os casarões que existiram o último casarão do início do século XX foi que existia no centro do século XIX século XIX quer dizer século XX construído no século XX é na região do Aníbal Paiva ah sim construído em 1924 esse sim foi demolido agora no início recentemente em Rio de Janeiro como você vê essa vamos dizer a pouca importância que se dá para esses imóveis que podem contar a história da cidade é para quem digamos assim é aficionado com a história local e eu vejo isso comentado por muitas pessoas é um fato deplorável quer dizer pouca coisa hoje do século XIX você pode contar nos dedos de uma mão o que resta do século XIX ou antes até o século XIX o caso da igreja do Alvareí que é muito antiga dizem que remonta a fundação da cidade mas isso não é verdade pode ter sido uma outra igreja anterior não a atual que está lá é a igreja matriz que é eu acho que acho que é do século XVIII que é toda de Taipa e a casa do Gomes Leitão que é o atual museu de antropologia né que era grupo escolar foi o primeiro grupo escolar eu creio criado pelo meu tio avô coronel Carlos Porto porque minha avó era Maria José Moreira Porto irmã do Carlos Frederico Moreira Porto que era o o tio Carlos que era era homem muito importante foi deputado foi até senador porque não sei se já vindo do império ou depois da proclamação da república acho que depois da proclamação da república havia um senado estadual nas unidades da 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 federação brasileira havia um senado estadual que chamavam de senadinho então o meu tio Carlos é o esse o Carlos Porto né que dá nome ao grupo que é o primeiro grupo escolar ele que trouxe pra cá porque ele era político ele foi deputado estadual foi membro do senadinho estadual foi delegado de polícia foi prefeito muita coisa que já criei era irmão da minha avó e então é é eu falava sobre tá falando sobre a demolição dos prezentos então lá foi um dos poucos que se conseguiu conservar dos que são enfim do século XIX e anteriores a isso né são pouquíssimas construções agora aqui já teve muita coisa de importância que foi demolida na década de 50 ainda no final da década de 50 o o Rotary Club de Cari quis comprar já que o poder público da época não tomou essa iniciativa eles quiseram comprar uma casa que era localizada no Largo da Matriz porque nessa casa essa casa era uma casa digamos assim que tinha um valor de história muito grande porque nessa casa pernoitou D. Pedro primeiro quando quando a sua caravana passou por aqui em direção a São Paulo enfim aonde foi proclamado em 1822 foi dado o grito de independência proclamado de independência no dia 7 de setembro de 1822 então alguns dias antes talvez dia 5 dia 4 daquele mês daquele ano ele pernoitou aqui eu já creio numa residência que tem uma característica muito interessante quem olhava na sua fachada achava que era um sobrado mas não era uma casa terra que tinha uma fachada maior com duas janelas falsas em cima porque meu pai contava muito isso que era uma questão de status um sobrado então essa casa ela aparentava ser um sobrado e não era então essa casa foi demolida no final da década de 50 o Rotter não conseguiu comprar o poder público na época também não se interessou e foi demolida uma casa que era histórica pra cidade pelo fato que eu contei então muita coisa não faz muito tempo a antiga casa paroquial que era aqui na 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 Antónia Afonso foi demolida também era de Taipa e ela pertenceu ao ao barão de Jacareí filho do antigo o barão de Jacareí dois né porque ele era filho do primeiro barão né o o era o segundo barão de Jacareí na na porta porque depois tornou-se casa paroquial porque era residência do padre que era do paroco né da paróquia da matriz da igreja matriz da senhora da conceição então tornou-se casa paroquial e depois foi essa casa paroquial também foi transferida lá para as imediações da própria igreja e aqui foi foi então instalada uma escola escola Imaculada Conceição e tem uma parte infantil chamada Chapeuzinho Vermelho que pertence à paróquia aqui da 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 Conceição e então é esse prédio faz pouco tempo questão de três ou quatro anos foi demolido e na entrada do prédio na porta de entrada tinha o que se chama bandeira na parte mais alta da porta é uma meia circunferência e tinha um trabalho de grade um trabalho de serralheria aonde se podia ver BJ 1892 quer dizer então Balão de Jacareí e a data da construção né então esse Barão de Jacareí era filho do outro que era a família Lopes Chaves uma família importante também né também foram feicultores aqui e tudo mais então muita coisa desse patrimônio arquitetônico foi pro chão né o tá acabando? acabar a fita ele não é que ele foi é uma coisinha um minutinho das mais importantes foi o prédio que pertenceu na sua última etapa de vida desse prédio o ginásio Antônio Afonso ah como começou? começou o seu bom é o seguinte olha eu já disse anteriormente em face da da minha profunda ligação com através de laços familiares com Jacareí né desde que nós estamos aqui desde o século XIX que aliás só pra completar o meu o meu avô paterno veio pra cá em 1850 construiu uma casa atrás da da igreja matriz que durante muito tempo o Paraná conheceu durante muito tempo foi câmara municipal hoje é um consultório médico lá né aqui é onde tem o beco que desce pra pra igreja então essa casa era de 1850 essa casa depois ficou pra uma tia do meu pai que depois vendeu pro meu pai foi propriedade nossa durante muito tempo ali funcionou tiro de guerra conservatório municipal biblioteca municipal e foi uma coisa também importantíssima com relação a esse imóvel é o seguinte o Trianon Clube que era o principal clube da cidade hoje isso não se pode mais falar né porque fundado em 1934 foi fundado nesse imóvel lá do Lago da Matriz que era a casa que o meu avô construiu e um português né veio da cidade do Porto e tinha sobrenome Porto que era pai da minha avó Maria José pai do 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 porto e marido da tudinha que eu citei no início da conversa que era a Gertrude Moraes que ela já era brasileira jacariense filha de gente já daqui de Jacareí você faça ideia a que ponto remonta em termos de atividade a minha família aqui então logicamente que eu além disso por uma questão pessoal eu sempre tive um uma como dizer um uma queda para para gostar dessas coisas de natureza histórica então eu um dia de 1977 uma uma pessoa me trouxe uma 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 coletânea de fósseis de Jacareí da década de 40 que tinha na biblioteca municipal por quê? Porque uma normalista uma aluna da escola normal em 1944 ela fez um trabalho de escola uma coisa muito muito bem feita sobre Jacareí e sobre a a composição da população de Jacareí naquela época coisa dessa natureza e colocou uma uma um grande número de fotos nesse trabalho então uma cunhada minha que trabalhava trabalhou na prefeitura e trabalhou uns tempos na biblioteca viu isso lá e retirou porque os livros poderiam ser retirados né por prazos curtos retirou e me trouxe eu fiquei encantado com aquilo e depois conversando com algumas outras pessoas eu comecei a descobrir que outras pessoas também de outras fontes poderiam conseguir outras fotos interessantíssimas mostrando a história de Jacareí dentro do século XX logicamente por causa que não teria fotos mais antigas embora a fotografia seja o século XIX mas eu não ia arrumar nada aqui dificilmente ia arrumar alguma coisa tão antiga assim né mas então eu resolvi fazer mais ou menos mais ou menos o seguinte né 50 anos de história de Jacareí em fotografias e eu comecei a trabalhar nisso em 1977 e também tendo a meu favor o seguinte como eu era família daqui era uma pessoa que já era estabelecida como comerciante formado em direito conhecido de todas as famílias tradicionais daqui eu podia gozar da confiança dessas pessoas que me emprestavam seus originais fotográficos e eu mandava reproduzir porque primeira coisa muita gente só queria só podia me dar por impresso o que queria os originais para si então por esse motivo aliado ao fato de que tinha que ter uma uniformidade visual para ser apresentado em exposições em escolas enfim até lá em bancos né Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Estadual Banco do Brasil Banco do Brasil me honrou em 1900 porque o acervo eu compus entre 1977 e 1978 aí em 1983 o Banco do Brasil fez uma exposição no térreo num saguão inteiro lá que eles destinaram a isso ficou um mês em agosto de 83 um mês do meu trabalho exposto ainda fizeram um coquetel de inauguração da exposição quer dizer eu fui extremamente honrado pelo Banco do Brasil então que fez atitudes dessas que vinham lá da orientação da orientação maior lá do banco da direção do banco no sentido de contribuir para as culturas locais né a entidade do Banco do Brasil contribuindo depois a mesma coisa foi feita pela Caixa Econômica Federal pelo Caixa Econômica Estadual para as quais também eu emprestei parte desses meus acervos né para o Sesc Senac para a Prefeitura para o Museu sabe inclusive eu o grande mérito que eu mesmo me atribuo foi o seguinte em época oportuna em tempo hábil como se diz eu consegui recolher esse material fotográfico que ia se perder que aquela história que o Paulo Arnaldo está falando agora de se perder a memória quer dizer aí inclusive aliada a fotografia tinha muita coisa que me foi dada por empréstimo em negativos de vidro que eram antes do negativo de celulose que a gente conheceu havia um negativo em placas de vidro que eram recebiam um tratamento químico especial e só eram vendidos em São Paulo na Casa Fleten que é uma casa especializada que tinha em São Paulo então a pessoa para ter aquele material tinha que ir a São Paulo comprar aquilo né e então esse material todo eu peguei às vezes pessoas que tinham já naquela época 80 anos entendeu em 1977 78 e eu então graças a confiança que eu podia inspirar nas pessoas eu fui pegando reunindo aquele material aí foi tudo reproduzido uma parte em São Paulo na fotótica uma parte aqui pelo Mir Cambuzano fotógrafo local uma parte por outro rapaz cujo nome agora não me lembro também fotógrafo e foi tudo sendo reproduzido em cópias em tamanho padrão 18x24 aí eu peguei da dona Santinha Salles pessoa que eu já citei aqui hoje eu peguei uma foto que ela me emprestou da década de 1920 e essa foto geralmente as fotos eram assim colocadas eram colocadas numa moldura de papelão com um trabalho tipo bico de pena e moldurando a fotografia então eu me utilizando desse original da dona Santinha Salles um rapaz meu amigo companheiro de escola de tiro de guerra tudo irmão desse Benedito Sérgio Mencioni que foi prefeito Frederico Mencioni professor ele tinha sempre teve muito jeito para desenho ele reproduziu para mim esse trabalho de bico de pena nós mandamos fazer um clichê para poder fazer uns cartões mandei fazer 600 cartões né para servir de moldura para as fotos que eu mandei todas serem reproduzidas de tamanho padrão 18x24 então o que aconteceu ficou depois mandei fazer tudo com toque de sépia amarronzado para dar mais antigo para ficar um visual bonito de acordo com a natureza da exposição e mais difícil e mais importante porque copiar a prefeitura e andaram fotografando as minhas fotos tudo bem porque o meu objetivo já falei para você não tem absolutamente nenhuma nada nenhum resquício de natureza comercial é para mim é totalmente uma coisa repudiável ganhar um tostão em cima em cima disso daí isso daí foi uma coisa que eu fiz pelo gosto de fazer para contribuição à cultura da cidade que é a minha cidade natal que é a cidade da minha família desde o século XIX que eu já falei para você então não tem nenhum objetivo comercial agora eles andaram reproduzindo as minhas fotos e andaram vendendo as fotos aqui no arquivo público municipal né o que eu achei uma coisa eu achei uma coisa deplorável isso daí também né agora então eu reuni todas essas fotos mandei fazer essa reprodução e mais importante a cópia das fotos é fácil ter mas eu fiz a pesquisa do que representava de cada foto e fiz na época o diretor da câmara que até hoje o Vanderlei diretor da câmara municipal me cedeu me deu o direito de usar as máquinas IBM que a câmara tinha máquinas elétricas e datilografamos lá eu e uma funcionária minha aqui da loja datilografamos tudo mandei fazer uns cartões menores também para colocar nesse maior onde tinha fotografia legendando as fotografias então nas legendas das fotografias é que estão contidas digamos assim a história de cada fotografia o que cada fotografia traduzia e que ali também ficou o registro histórico de coisas que oralmente me foram transmitidas pelos donos das fotografias porque as fotografias também eu comecei fazendo digamos assim visando o aspecto urbano físico da cidade as praças os coretos os casarões mas depois a coisa se estendeu um pouco mais eu passei para a atividade esportiva os antigos os primeiros times de futebol de basquete ou esporte os antigos bailes mostravam o estilo as vestimentas da época a vida social as bandas que eram muito importantes as bandas musicais que era uma coisa importantíssima em todas as cidades da época que faziam a famosa retreta aos domingos na praça pública no coreto os coretos eram feitos para isso então tudo isso daí foi reunido relatado então aspectos físicos aos partidos políticos que eu pude reunir também reuniões de políticos da época prefeitos com seus assessores e uma série de enfoques enfim até fotografia de tiro de guerra para mostrar os diferentes uniformes que foram usados então o acervo acabou reunindo muita coisa diferente inclusive fotografia também de alguns personagens importantes como por exemplo assim Corneteiro Jesus aqui é a rua aqui atrás porque tem esse nome quem foi Corneteiro Jesus que era um membro do exército que combateu o legado do Paraguai então contando quem que é Dr. Lúcio Malta por exemplo rua importante lá rua do mercado então retomando então o acervo passou a ter uma extensão muito maior do que aquela que originalmente foi imaginada né aí se atingiu uma série de outras coisas que todas dizem as coisas com bastante importância em relação ao contexto urbano de Jacareí tá é a história de Jacareí da cidade né a história dentro desse contexto urbano e como você utiliza como pode ser utilizado esse acervo a nível de pesquisa você disponibiliza uma sala em que o pesquisador pode utilizar o seu arquivo olha eu vou dizer uma coisa a Yara minha esposa que tá ali né você ela queria até se nós tivéssemos possibilidade pra isso comprar uma casa até pra manter uma exposição permanente do acervo né nunca deu certo mas o acervo tá aqui comigo né uma parte até uma pequena parte tá na minha casa a maior parte tá aqui e Yara pega umas três fotos ali dentro coisa pra me mostrar aqui ouviu então o o porque a gente põe na frente da câmera aqui e já mostra então aí o acervo eu só não impresso se houver alguma coisa de natureza comercial mas se a coisa for pra em fins educativos culturais eu tenho emprestado pra muita coisa tem agora diminuiu um pouco até mas eu tinha um pacote de requisições de ofício de diretoria de escola que me pediam assim porque eu pedia isso pra minha garantia também né então eu tô emprestando 60 fotografias e tal né então olha aqui assim esta é a forma mostrando de frente pra câmera ó este é a moldura que eu me referi né que o Frederico Lencioni reproduziu pra mim a partir de um de um cartão de fotográfico da década de 1920 e aqui a legenda que eu fiz foi datilografada na câmara municipal nas máquinas IBM que eu citei e esta foto aqui coincidentemente foi tirada de uma dessas dessas placas que eram os negativos que não eram de celulose eram de vidro com tratamento químico especial que eram vendidos na casa em São Paulo importados vinham da Europa dos Estados Unidos então essa fotografia aqui é de 1914 ó mostrando a igreja da matriz você vê lá no fundo mostrando a rua Alfredo Schur e como era e o lago do Rosário 1914 quer dizer essa foto quem me propiciou que eu pudesse incluí-la no meu acervo foi a própria pessoa que tirou em 1914 que naquela época tinha mais de 80 anos seu Humberto Marino que era um cidadão até eu acho que ele era italiano tinha vindo pequenininho aqui no Brasil família tradicional aqui de Jacareí também família Marino então é então ele está vindo ali de bicicleta aliás ele pediu para alguém bater ele está passando de bicicleta ali a rua logicamente de terra então isso aqui por exemplo aqui tem uma outra que também foi também cedida pelo próprio o senhor Humberto Marino na praça Conde Fronten como ela era também em 1914 quer dizer ainda ainda ia ser feito o aterro que eu citei que o doutor Pompilho Mercadante quando era prefeito fez com base no laço ferroviário que o Conde Fronten cedeu aquela história que eu contei a arborização que tinha é onde hoje aqui você seria para você localizar o Habibis está mais ou menos nessa posição aqui e aquele aqui seria do outro lado da cidade de ferro onde tinha uma casa muito bonita que pertencem à família Moreira foi demolida e hoje é um estacionamento ali para carro né então essa aqui também a praça Conde Fronten ou na época Largo do Bom Sucesso que já havia igreja ali que era do século XIX né a igreja a igreja primitiva que era de taipa porque depois foi demolida em 1932 foi feita atual que está lá que é de alvenaria é de tijolo né não é de taipa agora eu queria mostrar mais uma coisa que eu citei uma outra foto que é das mais importantes também aqui para mim é o seguinte eu citei da inauguração em dezembro de 1946 do monumento do expedicionário originalmente porque depois foi uma reinauguração há pouco tempo mas como foi a banda da força pública de São Paulo tocando e esta casa que foi demolida a casa que aparece ao fundo aqui que eu acabei de citar da família Moreira foi demolida uma casa do século XX mas um ato deplorável quer dizer um crime contra a arquitetura urbana de Jacareí contra as preciosidades arquitetônicas que a gente pudesse ter aqui em Jacareí essa aqui é até as duas tem o mesmo nível de importância então assim foi o doutor doutor Celso Pai ou não que lhe deu não isso aqui foi o doutor Fábio Mogamis porque da varanda da sacada do Celso Paiva do doutor Celso Paiva eles assistiram tudo da Jacareí mas essa foto foi tirada porque ainda tem um prédiozinho ali que hoje é a droga 15 que em cima tem era uma farmácia que pedia meu tio o tio Jarbas Jarbas é então em cima tem uma sacadinha que você pode ver e lá foi tirada essa foto agora essa foto são coisas incríveis dessa foto que estava incluída numa publicação anual da colônia silo-libanesa aqui no Brasil e trazia isso aqui nem o próprio doutor Fábio Mogami não sabe por que que estava lá então uma coisa de Jacareí daquele ano mas que em princípio nada tinha a ver com a colônia silo-libanesa então essa foto aqui foi de uma grande importância mostrando a inauguração do monumento que foi doado pelo embaixador José Carlos Maceiro Soares então assim surgiu o acervo agora eu próprio depois acabei me surpreendendo com o interesse que foi despertando as pessoas inicialmente foi o seguinte eu era presidente da associação comercial do Jacareí cargo que eu exerci entre 1974 até 1978 como presidente da associação comercial eu quis fazer digamos assim da inauguração desse acervo uma homenagem à cidade de Jacareí no dia do seu aniversário comemorado dia 13 de abril porque esse aniversário também do dia 3 de abril tem que ser entendido da seguinte forma 3 de abril de 1849 foi o ano em que foi publicado o decreto do governo da província levando a cidade de Jacareí era a vila para a sua cidade então o município como cidade então data de 3 de abril de 1849 então no dia 3 de abril de 1978 com o objetivo de fazer uma homenagem do comércio da entidade representativa do comércio da associação comercial entidade que eu presidia então eu fiz uma exposição ficou ficou exposto o acervo durante 3 meses ficou até julho o acervo exposto aqui na associação comercial e depois disso depois de um período de ostracismo que o pessoal parece que esqueceu ficou engavetado o arquivo aí recomeçou através da Ludmilla no Chagata que veio me pedir me lembro bem foi a primeira pessoa que veio emprestar fotos que queria fazer uma exposição numa escola e depois aquilo foi indo um atrás do outro e eu sempre tenho servido essas pessoas que querem expor e até mesmo as vezes coisas de natureza diferentes por exemplo estudantes de arquitetura que as vezes querem para mostrar determinados estilos arquitetônicos de época ou até mesmo pessoas ligadas a esporte também fotografia como eu já falei que eu tenho o Rio Paraíba por exemplo a parte de natação o Rio era muito limpo antes de papel simão e essas coisas todas que vieram e o Rio o Rio era muito limpo então ele era utilizado muito para natação e tinha até trampolim ali perto da ponte o próprio esporte com o Liovira teve lá uma sede náutica aqui também onde ainda hoje é propriedade deles só que tinha trampolim o Rio tem um nível mais alto e era muito limpo então as pessoas pulavam da ponte então tem fotos desses heróis que pulavam da ponte ali de concreto lá embaixo com aquela altura de sei 15 metros 20 metros como tem ali eu acho que mais de 20 metros então é uma porção de coisa assim que também de interesse do teatro municipal de Jacarei do teatro de Jacarei que existia na Curitura no Chimal do Rio não tem não tem você está bem informado está bem informado porque eu sei disso também na época as pessoas me informaram que tinha um teatro ali mais ou menos perto de onde é a casa pernambucana e eu não mas eu não tinha fotografia nenhuma pessoas inclusive que até que participaram de peças que foram representadas nesse teatro mas não tinha foto nenhuma entendeu então e aliás hoje é uma lacuna quase que indesculpável Jacarei não tem um teatro municipal aqui o Cine Rosário que está aí há tantos anos fechado já foi objeto de projeto na Câmara Municipal para ser desapropriado para aí ser feito um teatro municipal porque tem 1.200 lugares e reuniria todas as condições e está aí parado o vereador Pedro Faria que não é mais vereador foi vereador em duas legislaturas passadas o que mais quer saber eu gostaria de saber se você imagina um modo formal de como disponibilizar esse material porque você me disse que já teve a intenção de adquirir uma casa para poder expor é eu existem políticas agora a nível da cultura que poderiam vamos dizer viabilizar isso ou até mesmo a nível internacional convênios com algumas universidades internacionais que trabalham essa questão de criar condições para as pessoas que possuem acervos disponibilizar de modo expor para o público ter um acesso permanente um arquivo fotográfico da cidade você imagina que você possui o único talvez porque o arquivo público que eles tem vieram também da sua área mas não é completo e não tem as legendas e não tem as legendas não tem uma explicação histórica só uma questão da foto então você imagina que você tem realmente o único acervo fotográfico da cidade de Jacareí talvez o mais completo da região talvez acredito que sim porque eu acho que essa ideia que eu tive só repetindo o que eu falei foi numa época oportuna porque eu consegui que pessoas que estavam vivas na época como esse Humberto Marino que já tinha mais de 80 anos e ele próprio me forneceu várias teve também um outro senhor o seu o seu Zonzini ele ele também tinha algumas fotos e negativo de vidro e também era uma pessoa que nascida em Jacareí eu acho que ainda no final do século XIX né e então é o só me o Yara o pai da Daguimar como é que é o meu primeiro nome? Zonzini não é Zonzini mas é o primeiro nome eu não lembro né Montevidéu é Montevidéu é uma coisa interessante uma família italiana até me falou um membro da família que o seguinte o o avô deles enfim foi o que veio deitaria pra cá ele dizia que ele queria fazer América uma expressão que você tem há pouco né e ele talvez não tenha depois ele comentou que ele não conseguiu fazer América em termos digamos assim de em termos de patrimônio imóveis dinheiro mas ele conseguiu fazer América em termos de família porque ele teve uma família enorme e colocou nos filhos nomes de países da América do Sul né então esse senhor chamava-se Montevidéu Zonzini aliás aí no caso capital do Uruguai né mas tinha Brasil Zonzini Paraguai Zonzini que até foi expedicionado combateu na segunda guerra mundial aí tinha dona Bolívia Zonzini que era mãe do doutor Carlos Carderelli um médico muito conhecido mas veterano aqui na praça na cidade de Jacareí é dona Bolívia dona Colômbia e assim por diante eram todos os nomes de países ou capitais uma coisa também curiosa né então esse senhor ele é conhecido até como Vidéu né Montevidéu muito comprido então o senhor Vidéu o senhor Vidéu ele tinha uma bicicletaria até e aqui e ele tinha muitas fotos de Jacareí e assim até grande parte nesses negativos de vidro né então isso aí foi uma coisa feita em momento oportuno quer dizer coisas que iam se perder e eu recolhi reproduzi e coloquei tudo junto né formando um acervo que foi bastante abrangente sobre a história de Jacareí parabéns obrigado no âmbito das lendas da cidade você tem um conhecimento profundo também sobre as lendas ou não você nunca deu muita eu sei de duas moças e duas professoras que fizeram uma pesquisa sobre isso né só pesquisando lendas até elas fizeram causos né como se falava né casos né então causos e lendas da história de Jacareí eu até tinha um livretto um livro né de pequeno porte eu tenho até não sei onde está colocado e andei lendo alguma coisa que elas escreveram mas eu particularmente não tenho assim da sua tradução oral que você recebeu da tradução oral que você recebeu dos seus avós não existe nada muito significativo nesse ano não não era de lendas não mas eu eu tenho coisa que eu citei nesses meus artigos de jornais né coisa assim muito interessantíssima por exemplo a minha tia Vera que era a irmã mais velha do meu pai me contava muita coisa né então ela contava coisa por exemplo assim que se dela era ela viveu meu pai nasceu em 1905 aqui em Jacareí né era o mais novo dos irmãos então a minha tia Vera que era a mais velha ela era nascida na década de 1880 então ela viveu o final do século XIX aqui né e ela ouviu ou contavam também pra ela né e ela tinha atenção com isso coisas por exemplo do apogeu do café a estação ferroviária que como até não citei uma coisa importante também né ela começou com bitola estreita depois de 1906 foi reinaugurada toda essa estrada de ferro com uma bitola mais larga que até hoje é a que existe aí né que hoje pertence a MRS logística e a bitola larga né então aí a estação da estrada de ferro que vocês façam ideia por exemplo assim na pacatez né o aspecto totalmente pacato de uma cidade interiorana do século XIX de repente começa a passar trem né então era um acontecimento imagina uma coisa espetacular tudo dever passar o trem né e meu pai contava por exemplo que os meninos do início do século XX uma turma da qual ele fazia parte e eles sabiam quando o trem apitava lá no Campo Grande eles sabiam qual é o trem que vinha vindo pelo apito quem era o maquinista e qual era o número da locomotiva entendeu então era um fascínio o negócio de passar trem de ver passar trem né e se frequentava estação porque passava muita gente bem vestida pessoas que estavam trafegando de São Paulo para o Rio de Janeiro né então fletava-se moças e rapazes que estavam aqui os que estavam no trem aquela coisa né e então a estação era um ponto chique eu fiz até um dos meus artigos de jornais que eu fiz quatro ou cinco artigos sobre a estrada de ferro um deles é isso aí que a estação era um ponto chique né então é ainda voltando um pouquinho mais que é isso já dentro do século XX que as pessoas vinham era ponto de de encontro a plataforma da estação e tal mas voltando um pouquinho ao século XIX o trem o trem passava e então era como cada trem desperta é o que se conta né cada trem que passava despertava uma emoção como se fosse o primeiro entendeu e então a cidade vibrava até essa a passagem do trem aqui é que trouxe também o centro comercial que era lá na rua Luiz Simão lá embaixo né chamada rua de baixo lá era de lá ali mais ou menos em mediações da igreja matriz e tal veio caminhando pra cá puxado pela pela estrada de ferro e a estação ali localizada né como eu já falei anteriormente em 1876 né foi inaugurada a estrada e a estação lá e já era ali uma pracinha que chamava-se Lago do Bom Sucesso e com a Antigua uma praça chamada Praça da Estação que hoje é Praça Raul Chaves onde era o antigo a sede do Banespa hoje Santander né ali Praça Raul Chaves primitivamente chamava-se Lago da Estação Praça da Estação Então Fala Sobre o Pelourinho de Jacarei você sabe alguma coisa? Não Pelourinho não sei quem tem bastante coisa sobre isso é o BSL Pelourinho não sei mas só só completando o que eu queria falar da estação né que a estação representava um ponto muito importante então minha tia Vera contava que aquele pessoal que era mais rico o pessoal aí ligado a cafeicultura as moças no domingo de manhã após a missa iam passear na estação então iam de cabriolet que era uma pequena uma pequena carruagem né veículo de tração animal indo de cabriolet até a estação aí o que ele que dirigia a carruagem né foi chamado cocheiro ele descia primeiro desenrolava um tapete né em frente a plataforma da cidade de ferro e as as donzelas da época então desciam de vestido branco que ia até ao chão e para não sujar o vestido percorria a passarela para ter acesso a plataforma da estação onde havia um footing um flerte passava o trem então tudo era uma coisa de uma emoção de né de grande porte é uma enorme emoção agora o muito interessante é o seguinte eu arrumei uma foto que eu tenho no meu acervo disso daí as moças na plataforma da estação é publicada numa numa no almanac que foi feito aqui em Jacarei em 1906 então aparece isso daí as moças na na plataforma da estação e a minha tia dela contava entre outras coisas que que me contou contava isso aí né quer dizer essa é essa rotina da manhã de domingo e que as moças e os rapazes também iam né na estação e isso continuou durante muito tempo no decorrer de décadas do século 20 da década de 1920 1930 1940 esse essa frequência a estação que me contou me contaram várias pessoas quando a praça quando frontem que era o centro que todo mundo ali se reunia tinha uns bares na praça né e o clube Elvira até hoje tem sede lá e o Trianon também teve sede ali né então clubes bares cinema né o cinema mais antigo de Jacarei que é o cine Rio Branco que agora é a igreja universal né e que já sucedia um outro cinema que tinha anterior a ele ali é num casarão antigo né que fez o primeiro cinema talvez a funcionar aqui em Jacarei e depois passou a ser Cine Rio Branco daí eles demoliram o casarão fizeram lá um prédio mais novo e que não é o atual que também já foi demolido depois foi feito o que está lá que hoje foi vendido para o alugado não sei para a igreja universal né mas então isso tudo fazia com que o público que saia de casa e ia se encontrar o grande era aquilo a gozar e muito mais intensamente a praça quando a gente não tem então quando passava o trem o pessoal todo corria para a estação para ver o pessoal que passava né não havia televisão nem nada né e tinha um cinemazinho só então era um barato né era uma coisa do outro mundo ver os passageiros dentro dos trens e as moças os rapazes as pessoas bem vestidas e etc tá coisa que me lembro que aí agora de momento assim que eu achei importante também contar e tem mais alguma coisa que você acha importante não eu é aqui tem coisas que são dinhos de nota né por exemplo a estrada de rodagem né antiga estrada Rio São Paulo passava dentro das cidades né imagina até essa efeita adulta inaugurada em mais em janeiro de 1951 o tráfego que trafegava no sentido São Paulo Rio Rio São Paulo passava dentro da cidade então aqui os bares ali da praça eram restaurantes também porque os as pessoas paravam né pra fazer refeição lá na Esqueracama na avenida lá tinha uns bares que atendiam muitos motoristas de caminhão né então ali formavam-se extensas filhas de caminhões que estacionavam ali pra pessoal fazer refeição então isso era uma característica também na cidade que depois a partir de 1951 a coisa foi transferida lá pra Via Dutra e sobre o bairro de São João você sabe alguma coisa? por exemplo o bairro da capela do cruzeiro que existia ali o bairro de São João positivamente dos bairros de Acreir é depois do Avareí né porque a cidade andou se principiando por ali porque começou a Ribeirinha né como todas as cidades os bandeirantes vinham e fundavam a cidade perto do rio depois a falta de controle do nível das águas né que tinha muita inundação porque esse problema também de inundar só veio na verdade ser resolvido de forma mais definitiva com a barragemãe de Santa Branca para controlar o custo do rio o nível de água o volume de água do rio porque o rio inundava quando tinha essas temporadas de muita chuva aqui o Jardim de Liberdade ali onde é o Jardim de Leonidia tudo isso aí ficava inundado porque o traçado original do rio ele vinha ali do Cassumunga passava quem acaba de descer aquele beco que está atrás da Igreja Matriz já logo encontrava o rio ali passava o rio que foi jogado para lá onde ele está atualmente então tudo aquilo ali era zona muito baixa e o rio procurava leito antigo além de tudo de qualquer maneira o volume das águas inundava tudo para o lado de cá não para o lado de São João que era mais alto então a cidade de certa forma foi obrigada a caminhar um pouquinho mas se distanciar mais do rio então ali no Avareí é que se estabeleceu um povoado que depois foi vindo para cá chegou até a Igreja Matriz mas a eu ia falar da da do bairro de São João ah do bairro de São João é então quer dizer que depois do Avareí é o mais antigo dos bairros de São João sem a menor dúvida inclusive antes porque havia uma balsa quando o Dom Pedro passou aqui em 1822 que eu falei que ele pousou por noitona numa casa ali numa residência no Vaga da Matriz ainda não havia ponte que eu até para dizer contas que não atravessar no cavalo molhou todas as calças ele mandou que um dos soldados da guarda imperial lá tirasse a calça e desse para ele vestir porque ele ficou com a calça tudo molhado no atravessar o rio né e então já havia o bairro de São João as referências ao bairro de São João são 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 inúmeras né e então é estrada de rodagem passa por lá né então é porque ali havia até um poço aquele morro lá da Avenida Santa Helena é então aquilo ali tudo é é tem a estrada de rodagem né rodovia Rio São Paulo e ali havia um poço da polícia rodoviária antiga polícia rodoviária do estado né que era também ali onde hoje está a Dijave a agência do Fiat agência de automóveis né Dijave ali naquela posição ali havia um poço policial de guardas rodoviários inclusive teve uma figura que era meio lendária que já falei um guarda rodoviário ele era um homem de quase dois metros e chamava-se o senhor Jorge Nortrup tem uma rua com o nome dele lá no ali perto do Náutico da travessa da Rosquinha Churi ali né esse Jorge Nortrup ele era um homem muito grande ele era descendente dos americanos que vieram pro Brasil após a guerra civil americana lá a guerra de secessão chamada né que houve entre 1860 e 1 e 1864 fim da guerra alguns americanos que não se conformavam com as novas exposições lá da vida nos Estados Unidos né que foram muito sérios chegou até a ver o assassinato do presidente Abraham Lincoln né que foi quem presidiu a guerra então alguns algumas famílias americanas vieram pra cá e fundaram a cidade americana então o senhor Jorge Nortrup ele veio pra Jacareí depois como guarda rodoviária porque eles pegavam pessoas de estatura de 1,80m pra cima era uma tradição na polícia rodoviária né e ele tem a residia ali onde hoje tá a droga 15 lá do São João a casa dele foi comprada demolida pra fazer aquela farmácia lá então ele morava quase em frente ao trabalho dele porque o posto policial era logo adiante ali então a rodovia passava por dentro da cidade como eu já falei que era uma coisa também que marcou época durante muito tempo né e também uma família muito importante ligada ao que você vai logo identificar a família Capuce que é lá do bairro São João o senhor Nicola Capuce veio de Jundiaí pra cá como empreiteiro ele tinha inúmeros caminhões tem até uma fotografia que ele me cedeu assim tipo 30 caminhões né que faziam transporte de terra ele trabalhou na ampliação modernização da rodovia primitiva né que era a rodovia imperial ainda que havia entre São Paulo e Rio né e que foi feita na década de 1920 então ele veio pra cá 1928 por aí pra trabalhar como empreiteiro nessa nessa modernização da da rodovia Rio-São Paulo e depois a família acabou vindo toda pra cá hoje a família Capuce inclusive é agente de automóveis lá tudo porque ali era a propriedade deles aquela toda aquela região da cidade de Jardim até onde tem o Cristo lá em cima era tudo deles ali dos Capuce né então é uma família hoje numerosa aqui em Jacareí cuja origem é essa eles vieram de Jundiaí pra cá uma família de sangue italiana e eles já querem pra cá pra trabalhar na construção na reforma e ampliação da estrada de rodagem A introdução João na Capela do Cruzeiro você sabe alguma coisa? Não disso aí eu não sei nada não sei não sei nada viu eu sei uma coisa importante também é o seguinte tem uma rua que é perto da minha casa lá chama-se Rua Azevedo Sampaio é uma ruazinha quem deu o nome foi o professor Cavalho Rosa que já citei era um professor muito culto foi o prefeito do Jacareí ele que deu o nome é uma rua que fica atrás da escola do Sene da escola do ginásio estadual a escola estadual lá a minha rua é a Valdemar Beralinelli a Azevedo Sampaio é a continuação da minha rua da Rua Santa Rosa pra frente da Azevedo Sampaio quem era a Azevedo Sampaio ele era farmacêutico aqui em Jacareí ele foi líder abolicionista aqui e ele escreveu um livro sobre todos os eventos as escaramuças as fatos mais importantes que aqui aconteceram durante o processo de libertação dos escravos que não foi nada em relação ao que se passou nos Estados Unidos com uma guerra de quatro anos de irmãos contra irmãos o norte contra o sul aqui não foi nada no Brasil em geral mas mesmo assim teve algumas coisas uns tiros então Azevedo Sampaio que era líder revolucionista ele inclusive tem até passagem que ele mesmo conta ele estava no bairro do São João conversando com outras pessoas quer dizer que era muito frequentado o bairro do São João e um livro um livro dessa edição de livros que foi de 1888 um livro por um acaso qualquer ficou no cartório no primeiro cartório mais antigo de Jacareí que da família Mesquita primeiro tabelionato e o o senhor Inéas de Mesquita que era o dono do cartório depois passou pelos filhos depois passou por Matana hoje está na mão de gente de fora porque não é mais é por concurso antigamente os cartórios eram de pai para filho então aí a família Mesquita que era uma família importante até hoje é aqui em Jacareí e eles o senhor Inéas já o cartório já estava na mão dos filhos e lá como é o cartório mais antigo interessante tem a escritura de escravos que eram comprados e vendidos e tem a escritura pública como se fosse um imóvel comprado-se e vendia-se escravos então lá eles tem lá e aí o senhor Inéas tinha um exemplar desse livro do Azevedo Sampaio ninguém sabe porque estava lá aí ele vendo e viu a importância da história daquilo lá chamou o Benedito Sérgio Mencioni e deu para ele ele até publicou umas revistas na década de 1970 ele publicou umas revistas sobre a história de Jacareí e capítulos mais importantes sobre o Azevedo Sampaio relatando coisas extraídas do livro do Azevedo Sampaio então já havia naquela época no dia 8 de dezembro a festa da padroeira então tem um episódio passado numa escaramuça que houve lá que soltaram uns pretos uns escravos e mais uns uns abolicionistas que estavam presos na cadeia velha que é onde hoje nem funcionou o tiro de guerra foi construído para o tiro de guerra ali na rua 13 de maio que é aquela rua que passa em frente à igreja da matriz então em direção indo em direção ao Lago Rechueiro ao Lago Rechueiro então tem na primeira esquina tem um prédiozinho que é municipal ali ali foi feito para tiro de guerra no ano de 1960 pelo prefeito Antônio Nuno de Moraes Júnior foi feito ali primeiro para para tiro de guerra depois aquilo lá foi transformado em o tiro mudou-se dali ali foi feito biblioteca municipal é onde estava o trabalho que eu citei feito em 1944 por uma normalista que deu origem à ideia de se montar esse arquivo histórico fotográfico então ali antes ali ficou como terreno baldio terreno vago muito tempo mas na verdade o que existia ali no século XIX era a cadeia municipal a cadeia velha ali depois até não era praça era um terreno vago o pessoal chamava de lago da cadeia velha porque a cadeia quando saiu de lá foi lá para o Lúcio Malta onde hoje está o Detran que foi construído aquele prédio que era o prédio mais novo da cadeia que depois foi transfido lá para as minhas que era a Câmara e tal mas era ali na Lúcio Malta e vindo lá do lado da cadeia velha que era onde eu estou citando então ali houve um episódio importante aproveitando-se os festejos da festa da padroeira no dia 8 de dezembro porque a abolição da escravatura é em 1887 então eu acho que no dia 8 de dezembro de 1886 um ano antes o ano anterior a abolição da escravatura porque não é um ano antes que a escravatura foi em maio a abolição então foi em 8 de dezembro de 1886 então houve uma escaramuça aproveitando o alarido da festa e tal e soltaram uns abolicionistas e uns escravos que estavam presos lá na cadeia velha e isso daí relatado no livro do Azevedo Sampaio que era um farmacêutico como já expliquei líder abolicionista e inclusive tem uma narrativa que ele conta que ele estava fazendo umas reuniões lá no bairro do São João e tal então o bairro do São João era importante e era muito frequentado na pensão dos tropeiros não sei aonde ele cita que é no bairro do São João e só uma coisinha importante só uma coisa importante não tem nada sobre isso dos tropeiros que eu sei é lá na freguesia da escada que ali era parada de tropeiro que tem uma igreja lá que está sendo reformada porque pertence na verdade a Guararema lá mas a freguesia da escada era um ponto de parada de tropeiros e a igreja é muito antiga aquela igreja lá que está sendo restaurada agora inclusive agora eu ia citar peraí você falou eu ia citar do bairro do São João ah o seguinte uma coisa interessante também as pessoas que moravam no bairro do São João até a virada ali onde era o antigo grupo que era a propriedade do senhor Nicola Capuzzi é ali tinha um grupo eu tenho fotografia disso tinha um grupo ali então ali aonde 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 era aquela virada ali quem morava até ali dizia que morava no bairro da ponte é isso aí até hoje ainda perdura isso aí há pouco tempo um rapaz rapaz pode dizer tem os seus cinquenta e poucos anos ele falou pois é no ano na década de setenta ou sessenta não sei quando eu morava no bairro da ponte ele fala no bairro da ponte aquela trechinha do São João até onde virava lá falava no bairro da ponte chamava assim que é uma curiosidade também sobre o bairro de São João né e ah viu agora eu me lembrei o nome do do filho do João da Costa Gomes Leitão era Francisco da Costa Gomes Leitão Chico Leitão conhecido como Chico Leitão ele é que era dono da propriedade que é do Dr. Gentil que inclusive uma coisa interessantíssima também está sendo construído um condomínio lá né o condomínio das Palmeiras até eu fiz lá também e eu emprestei 45 fotografias para a inauguração e eles ampliaram desse tamanho da ampliação grande e me deram depois de terminar depois de 3 meses a construtora Rossi lá de São José dos Campos junto com a imobiliária da Almagai que fizeram a promoção de inauguração daí eles me deram tem todas as fotos que eu emprestei desse tamanho as fotos que eu emprestei para eles né então ali em frente ao condomínio do lado de cá onde é a propriedade do Dr. Alberto Gentil tem uma um pedaço de muro ditado que é tombado sabia né Paulo Arnaldo ali é tombado você passando ali você vai ver que é o muro que pertencia a chacra do Chico Leitão sabe né cheio de buraco isso é mas não pode demolir aqui no lado tombado é então agora estava falando só mais uma coisinha que acabou a fita retornando rápido não eu vou falar rapidinho o prédio eu já falei do prédio ficou interrompido o prédio do antigo prédio do ginásio Ana Afonso que ele começou a ver a minar água da pluvial das chuvas e a prefeitura da ocasião foi prevenida de que isso estava acontecendo e segundo histórias aí que não sei se é lendo ou não de briga de políticos sabe o que era prefeito na ocasião e a família Máximo que o professor Tito Máximo era presidente da sociedade mantenedora de ensino que era a detentora do colégio Antônio Afonso então ele era diretor lá e ele e o prefeito da época eram inimigos arqui-inimigos que era o Antônio de Moraes Júnior então dizem dizem que em função disso daí a desídia foi proposital deixou que infiltrasse a água da chuva até onde pudesse para o prédio rui e cair mesmo foi uma ajuda de ação porque era um dos prédios que representavam muito bem a arquitetura do século XIX aqui em Jacareí e era todo o salão principal porque ali como já falei funcionou quando meu pai era prefeito ali funcionou a prefeitura e a câmara o salão principal era todo desenhado de pau marfim em buia porque em buia é escuro pra marfim é claro então formava um desenho todo especial o salão principal lá que era grande as janelas eram enormes eu tenho duas fotos desse prédio e a parede era toda empapelada com papel vindo da França aí quando ruiu lá que andaram tirando o verso do papel era todo de jornal francês Le Figaro Le Monde porque veio com jornal francês pra servir de forro porque eles punham o jornal e depois punham o papel de parede em cima então o prédio tinha também características tinha um porão porque ali também além do ginásio Salles de Oliveira cuja fotografia está ali na parede dileto amigo do meu pai o governador Armando Salles de Oliveira fundador da USP com uma estátua de bronze na entrada da universidade em homenagem a ele morreu no exílio vítima da ditadura Getúlio Vargas aqui está Armando Salles de Oliveira homem culto pertencente a família tradicional aqui de São Paulo amicíssimo do meu pai conseguiu pra cá a escola agrícola o serviço de água que foi planejado pelo engenheiro Plínio de Queiroz que eu citei e mais o ginásio municipal que depois estadualizou então ali começou a funcionar o ginásio onde também foi o D. Antônio Afonso e tinha um museu de história natural no porão que tinha umas caveiras e todo mundo dizia que era mal assombrado que também puderam tinha caveira era pra estudo mas tinha umas caveiras lá era museu mesmo é de história natural entendeu era uma espécie de laboratório de história natural na parte de baixo no porão lá do Antônio Afonso e eu cheguei a estudar lá quando eu entrei o laboratório era utilizado era utilizado esse laboratório era utilizado lógico que era então e ali funcionava então depois se o prédio tivesse sido conservado hoje podia ser uma instituição cultural qualquer coisa dentro da mesmo espírito de conservação que se usou com o prédio de frente que é o e cujo processo de conservação foi muito penoso difícil né chegou-se até a trazer de Curitiba uma firma pra trabalhar aí nessa conservação das paredes de de que é a Taipa né porque são processos todos especiais né pra evitar o cupim e manter aquilo em pé né mas os dois prédios por exemplo que aqui eram como dois pilares a pessoa que vinha da ponte e entrava em Jacareí e tinha aqueles dois prédios né antigos um em frente do outro né era muito bonito formava um par dois prédios né antigos um em frente do outro e esse de cá caiu por as razões que eu já contei que é o prédio do antigo Antônio Afonso e hoje tá lá um prédiozinho novo simples e tal que não tem valor histórico não tem nada mas tá lá a escola funcionando pertencente a mesma sociedade mantenedora de ensino como eu já falei que foi feita em 1948 e que cuida de que tem o objetivo de promover a educação né então é isso aí a sua narração me parece que existia nesse século mesmo no século 19 início do século 20 uma vida cultural muito mais ativa na cidade eu acho até que havia né porque você sabe naquela época a escola era precária né mas a sociedade de certa forma se movimentava no sentido de preencher essa lacuna né quer dizer não havia quase escola mas a própria sociedade se movimentava né então como você falou tinha um teatro municipal já havia até uma sede da maçonaria aqui em Jacareí havia os clubes né e então havia digamos assim uma movimentação espontânea por parte da própria sociedade no sentido de 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 promover a cultura né é o que eu é a impressão que eu tenho né mais alguma coisa suas considerações finais eu te agradeço e as suas considerações finais então eu tive um grande prazer em dizer aqui muita coisa que eu sei algumas coisas talvez não seguindo uma sequência é que seria ideal mas enfim como saiu muita coisa aqui espontaneamente à medida que a gente vai lembrando eu procurei falar tudo que eu sei foi pra mim um grande prazer porque é um assunto que me desrespeito e toca muito é meu coração e eu gosto demais sou um aficionado e estou sempre à disposição no sentido de poder prestar informações daquilo que é do meu conhecimento